Vocês sabem o que eu estou fazendo para tentar atrair as energias? Ai, mano, eu estou vendo alguém. Alguém ali, mano. Vamos lá, pessoal. Mais um ritual se iniciando. Dessa vez, um ritual que eu já fiz no canal, o ritual da Subiur. A minha vela já está acesa. Eu vou explicar para vocês como vai funcionar esse ritual. Apesar de ser um ritual que eu já fiz aqui no canal. Mas vamos lá. E aí, galera. Beleza? Aqui quem fala é o Clone. Trazendo com vocês mais um vídeo, pessoal. O vídeo de hoje é o ritual da Subiur. Basicamente, ele é um ritual que eu já fiz aqui no canal. Que eu estou refazendo nessa casa aqui. Porque foi um ritual que eu fiz na minha antiga casa. Por essa casa aqui ser uma casa com forças maiores do que a antiga que eu morava. Eu resolvi fazer esse ritual. Você pode fazer em casa, eu acredito. Eu acho que vocês não vão fazer. Mas o ritual de hoje é o ritual da Subiu. E eu vou ler aqui para vocês. Existe um costume bem antigo que afirma que após as meia-noite, não é recomendado assobiar dentro de sua casa. Porque nessas horas, os cães do inferno e da escuridão ouvem o som do assobiu e conseguem se aproximar de quem está assobiando. Algumas pessoas que assobiu durante o banho de madrugada, antes de dormir, podem ver sombras e aspectos parados nos cães de sua casa. Se quiser experimentar, apague as luzes de toda a casa, assobi por cerca de 30 segundos. Dizem que você ouvirá um estalo na janela e nas portas. Logo depois, sentirá um ar quente se aproximando cada vez mais perto de você. Eles são os cães do inferno cheirando a sua áurea. Há relatos de pessoas que enxergaram outras pessoas com o rosto deformado entrando em sua casa no momento do assobiu. E aí, você se atreve a tentar? Mas é óbvio que a resposta é sim, né pessoal? Porque faz muito tempo que eu não faço esses rituais aqui em casa e basicamente eu quero fazer, pessoal. Só que o que acaba acontecendo é que eu não estou tendo mais ritual. Então, se por acaso vocês puderem, me mandem lá no Instagram. Meu Instagram vai estar aqui na descrição e está aparecendo aqui na tela também. É arroba Henrique Grossi. Me segue lá. Manda alguns rituais que vocês acharem na internet que eu possa reproduzir aqui em casa. Praticamente todos eu já fiz. Então, tipo assim, eu quero fazer algo novo, tá ligado? Esse especificamente do assobiu eu fiz porque é uma parada que funciona realmente. Tipo assim, falam que quando você assobia dentro de casa, teoricamente é uma parada muito forte. Eu já fiz um vídeo desse aqui no canal. Realmente funciona, tá ligado? Tem manifestação, mas eu quero ver nessa casa o que vai acontecer. Então, como eu falei para vocês, vocês não vão fazer. Mas se vocês quiserem testar na casa de vocês, tamo aí. Vamos lá. Vamos lá pessoal. Esse vídeo aqui específico eu vou fazer lá embaixo. Opa, vai apagar. Foi um cômodo que inclusive na antiga casa eu gravei. Foi debaixo da escada, não sei se vocês lembram. Mas vamos lá. Vamos parar de enrolação porque eu quero fazer esse vídeo aqui. Eu preciso apagar as luzes daqui. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Eu vou apagar a luz daqui, mano. Porque precisa estar tudo escuro aqui dentro de casa. Tá... tá faltando só aquela lá de fora ali. Aquela lá de fora aqui dentro. Tá vendo? E... apagou. Boa, pessoal. Vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer antes de começar a subiar, só vou me concentrar um pouco. Então, tipo, eu vou só me concentrar no que eu tô fazendo, porque não basta só eu ler. Eu preciso me concentrar no que eu tô fazendo pra tentar atrair as energias. Pra que esse ritual funcione. Um... Não dá pra que... Não. Ups... Não dá pra que você ocorre eafter. Ups... Viver e실� argumentar de que você seja expanding a forma como que você vai estar no ichis. Ainda vou fazer enquadρgas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A sua energia vai absorver coisas boas, é isso que eu tô fazendo, eu tô invertendo, em vez de eu pegar as energias boas, eu tô pegando as energias ruins, não tô traindo pra mim. São exatamente 1 e 8 da manhã, não sei se conseguiu pegar, mas confia em mim, são 1 e 8 da manhã, é aconselhável fazer esse ritual após a minha noite, então eu esperei mais uma horinha só pra, só pra ter certeza, tá ligado? Sentir alguma coisa atrás de mim, aquele lugar ali, ou se alguma coisa estivesse observando, tá ligado? Deixa eu ver se a câmera tá gravando, tudo certo, tudo certo por aqui. Tchau. 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 Ai. Ai, estando tão de ué. Estou gravando essa pô. 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 Estou gravando essa pô.